Pompeia O nome evoca imagens de cinza, ruínas e moldes de gesso dos mortos. É uma cidade para sempre gravada em nossa memória coletiva. Uma cápsula do tempo, uma vibrante cidade romana congelada no momento de sua destruição. Em 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção. A cidade, juntamente com suas vizinhas Herculano e Stabiae, desapareceu. Durante séculos, Pompeia permaneceu esquecida. A redescoberta de Pompeia no século XVIII causou ondas de choque. Aqui, preservada sob as cinzas, estava uma fotografia da vida romana. Antes da erupção, Pompeia era uma movimentada cidade romana com cerca de 20 mil habitantes. Localizada na Campânia, uma região fértil ao sul de Roma, Pompeia prosperava com a agricultura, o comércio e o porto próximo. A cidade era uma mistura de grandes vilas, casas modestas, lojas movimentadas e impressionantes edifícios públicos, todos testemunhando sua prosperidade. A vida em Pompeia girava em torno do fórum, o coração político, religioso e comercial da cidade. Aqui, os cidadãos se reuniam para debater política, conduzir negócios e socializar. O fórum era cercado por templos dedicados aos deuses e deusas romanos, mostrando a importância da religião em suas vidas. Os Pompeianos desfrutavam de uma boa qualidade de vida. Eles tinham acesso a banhos públicos, teatros e um anfiteatro, onde assistiam a combates de gladiadores e outros espetáculos. Suas casas, decoradas com intrincados mosaicos e afrescos, refletiam sua riqueza e bom gosto. Apesar de viverem à sombra do Vesúvio, os Pompeianos pareciam alheios ao perigo que espreitava sob seus pés. Eles cultivavam as encostas férteis do vulcão, sem saber que um dia ele liberaria sua fúria sobre eles. O fórum, um grande espaço aberto pavimentado contra vertino, era o coração de Pompeia. Era aqui que a cidade ganhava vida. Discursos políticos ecoavam pela praça. Batalhas legais eram travadas. E o comércio prosperava. Ao redor do fórum, estavam os edifícios mais importantes. A Basílica, Tribunal, o Templo de Júpiter, dedicado ao Rei dos Deuses, e o Marcellum, Mercado Municipal. Imagine o fórum fervilhando de vida. Homens vestidos com togas discutindo política. Mulheres comprando as sedas mais finas. Crianças perseguindo pombos. E escravos carregando cestos carregados de mercadorias. O ar estaria denso com o cheiro de pão fresco da padaria. Especiarias do Oriente. E o suor do trabalho duro. Inscrições encontradas nas paredes do fórum. Nos dão vislumbres das preocupações diárias dos pompeianos. Eslogans eleitorais. Anúncios de jogos de gladiadores. Até grafites declarando amor ou acertando contas. Essas mensagens, congeladas no tempo. Fazem com que o povo de Pompeia pareça real e identificável. O fórum, em seu estado arruinado, permanece um símbolo poderoso da vida cívica que desapareceu em um instante. Ele serve como um lembrete da importância que os romanos davam à comunidade e à vida pública. Valores que continuam a ressoar hoje. A vida em Pompeia não era só política e religião. Os pompeianos apreciavam seus prazeres. A cidade contava com inúmeras tavernas, onde moradores e viajantes podiam desfrutar de uma taça de vinho diluído. Os jogos de azar eram abundantes, sendo os jogos de dados um passatempo popular. O anfiteatro era um testemunho da paixão romana pelo espetáculo. Gladiadores lutavam até a morte e execuções públicas eram realizadas. Os pompeianos também gostavam das artes, com casas adornadas por mosaicos e afrescos. Mas esse modo de vida seria enterrado sob uma montanha de cinzas. Em 24 de agosto de 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção com força aterrorizante. A erupção, que durou dois dias, lançou uma coluna massiva de cinza e pedra pomes na atmosfera, mergulhando pompeia na escuridão. O ar estava tenso, com gases venenosos, tornando difícil respirar. Os pompeianos, pegos completamente desprevenidos, tiveram pouco tempo para reagir. Alguns tentaram fugir, enquanto outros buscaram abrigo em suas casas. Mas não havia como escapar da fúria do vulcão. À medida que cinzas e pedra pomes caíam, os edifícios começaram a desabar. Uma a uma, as cidades ao redor do Vesúvio foram consumidas pela erupção. Herculano foi soterrada por uma torrente de lama vulcânica, enquanto Estabiai foi engolfada por fluxos piroclásticos. Pompéia, no entanto, sofreu uma morte mais lenta e agonizante. A erupção do Vesúvio foi um desastre de proporções inimagináveis. Seifou milhares de vidas e varreu cidades inteiras do mapa. Mas das cinzas dessa tragédia, um legado único e comovente surgiria. Séculos se passaram, e a memória de Pompéia se transformou em lenda. Então, em 1748, um fazendeiro cavando um poço se deparou com as ruínas da cidade perdida. A descoberta provocou uma onda de entusiasmo e curiosidade por toda a Europa. Arqueólogos invadiram Pompéia, ansiosos para desvendar seus segredos. Usando pás, picaretas e pincéis, eles removeram cuidadosamente as camadas de cinza e pedra pomes que haviam sepultado a cidade por séculos. O que eles descobriram foi asombroso. Casas, lojas, templos e até os corpos das vítimas estavam notavelmente bem preservados. Era como se o tempo tivesse parado. A descoberta de Pompéia forneceu um vislumbre incomparável do mundo romano, revelando a vida cotidiana de seus cidadãos em detalhes sem precedentes. As escavações em Pompéia continuam até hoje, com cada nova descoberta aumentando nossa compreensão desta cidade fascinante e trágica. Pompéia Pompéia é muito mais do que apenas um sítio arqueológico. É uma cápsula do tempo, um lembrete pungente da fragilidade da vida humana e do poder destrutivo da natureza. O destino trágico da cidade serve como um aviso do passado, um lembrete severo de que não estamos imunes às forças que moldam nosso planeta. A descoberta de Pompéia teve um impacto profundo no mundo. Despertou um interesse renovado pela Antiguidade Clássica, influenciando a arte, a literatura e a arquitetura. As ruínas da cidade tornaram-se um local de peregrinação para artistas, escritores e intelectuais, todos ansiosos para se conectar com o passado romano. Mas talvez o legado mais importante de Pompéia seja sua capacidade de nos conectar com a história humana. Os moldes de gesso das vítimas, congelados em seus momentos finais, são um lembrete comovente do custo humano deste desastre. Pompéia permanece como uma sentinela silenciosa, um lembrete severo de que a fúria da natureza pode ser tão rápida quanto devastadora. O destino da cidade serve como uma história de advertência para os nossos tempos, uma era que luta contra a crescente ameaça de desastres naturais. Assim, como os pompeianos viviam à sombra do Vesúvio, milhões hoje residem à sombra de vulcões ativos. As lições aprendidas com Pompéia, da importância dos sistemas de alerta precoce e a necessidade de planos de evacuação eficazes, são tão relevantes hoje quanto eram séculos atrás. Pompéia nos compele a confrontar nossa própria mortalidade, a reconhecer o delicado equilíbrio entre a humanidade e o mundo natural. Ensina-nos que, embora possamos lutar pelo progresso e pela permanência, nossa existência neste planeta é, em última análise, fugaz e precária. Hoje, Pompéia é um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo. Visitantes de todo o mundo migram para esta cidade antiga, ansiosos para percorrer suas ruas, maravilhar-se com suas ruínas e se conectar com os fantasmas de seu passado. Caminhando pelas ruas de paralelepípedos de Pompéia, não se pode deixar de sentir uma sensação de admiração e espanto. As casas, com seus afrescos vibrantes e mosaicos intricados, oferecem um vislumbre da vida das pessoas que um dia chamaram este lugar de lar. O fórum, embora agora em ruínas, ainda evoca a grandeza da arquitetura romana. Pompéia é uma viagem no tempo, uma chance de voltar ao mundo romano e experimentá-lo em primeira mão. É um lugar onde a história ganha vida, lembrando-nos do poder duradouro do espírito humano e do fascínio atemporal do passado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho das notificações para receber as atualizações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e ajude a crescer o nosso canal. Comente abaixo qual parte deste vídeo você achou mais interessante. E não deixe de conferir também os dois vídeos que estou deixando para você assistir. Um forte abraço e até a próxima.